Nossa vida muda a todo momento. Nós dois perdemos namorados e melhores amigos ao mesmo tempo. É como diz o ditado. Vida que segue. Vini tá correndo atrás de um sonho. Acho que você vai ser indo um ótimo médico. Ele trabalha e divide a casa com o formiga. Isso aqui agora é uma república, mano. Tem que ter, sei lá, a cara de república. Olha só quem tá de volta. Luca, eu venho pra uma reunião. Entrevista de emprego? Luca, tá bem diferente. Voltei pro Brasil pra fundar uma empresa. A gente vai se achando o cara. Pra conseguir uma grande mudança, a Brenda procura o look perfeito. Quero um monte de coçar nessa entrevista de emprego. Ai, eu também. Imagina conseguir estabilidade financeira e conseguir sair de casa. Mas será que antes disso, o André vai mudar o status de relacionamento da Raquel? Dizem que o amor e o ódio é não sempre de mão dada. Crescer é se transformar. Em março, estreia. Poliana Moça.